Música Tudo bom pessoal? Hoje eu quero gravar um vídeo com vocês, mas já na abertura eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu vou deixar no link de descrição desse vídeo um canal de podcast que eu acabei de começar. Nesse canal chamado Embarque Internacional, eu vou falar pra vocês sobre uma série de situações, sejam elas política, economia, dicas, cotidiano. Eu quero tocar em questão de... Muita gente me pergunta, eu viajo muito, muito mesmo. E as pessoas perguntam, poxa Daniel, recomendo um restaurante bacana em Miami, recomendo um restaurante bacana em Nova York, comenta sobre isso, comenta sobre essas viagens. E o propósito desse canal aqui não é trazer esse tipo de imagem, até porque é muito difícil. Quando eu vou pra esses lugares, eu tô trabalhando, eu tô com clientes, eu tô com pessoas, eu tô em reuniões, eu tô dentro de hotel. Fica um pouco difícil eu gravar. Agora, por exemplo, cada vez que eu viajo, eu coloco essa tela verde aqui atrás. Quando vocês virem tela verde atrás de mim, é porque eu não estou em Miami. Quando vocês olharem algum vídeo que eu gravei, que tá com uma imagem aqui atrás, atrás dessa imagem que vocês estão vendo, tá a tela verde, projetado, o chroma key. É porque eu tô viajando, ou eu tô num quarto de hotel, ou eu tô em algum lugar que fica um pouco mais difícil pra eu gravar. Então eu levo essa tela, penduro atrás, fica fácil pra eu gravar. Bom, vamos lá. Se inscrevam nesse canal, eu vou deixar o link aqui. Vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu já publiquei alguns conteúdos lá. Algumas coisas, nós vamos fazer entrevistas por áudio. Fica fácil pras pessoas que tiverem um deslocamento dentro do carro, dentro do metrô, dentro de um avião. Você baixa o podcast, não come internet. É muito mais rápido e muito menos necessidade de você ter o visual do YouTube. Tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero fazer esse vídeo pra vocês falando sobre os sete anos mais comuns do imigrante. Eu não quero falar de imigrante nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, aqui no Chile, não importa. Eu tô falando pra vocês do imigrante em geral. Então vamos falar dos principais erros que eu vejo acontecer. Lembrem, são 14 anos fazendo isso nos Estados Unidos. Sócio de empresa nos Estados Unidos. Pessoas que eu vejo constantemente cometendo os mesmos erros. A pessoa, às vezes, começa errado, às vezes ela até começa certo, mas vai trazendo alguns erros no meio do caminho e esses erros acabam desestruturando a base. Certo? Vamos falar sobre eles. Primeiro, eu falo sempre pra vocês desde o primeiro vídeo. Falta de planejamento. Eu vejo muita gente querendo sair no desespero, querendo sair de um mês pro outro, querendo sair de um dia pro outro. Ou porque teve um problema na empresa, ou porque foi sequestrado, ou porque viu um tiroteio, ou porque sofreu algum tipo de violência, ou porque não aguenta mais, porque foi demitido da empresa, porque se aposentou. Eu tenho uma série de histórias, eu já vi muitas histórias acontecer, muitas mesmo. E eu percebo que a grande maioria das pessoas que erra e que acaba chegando em qualquer outro país e voltando pro seu país de origem, eu não tô falando só de brasileiros, é por falta de planejamento. As pessoas calcularam mal, se estruturaram mal, quiseram fazer no sentido minimalista e não no sentido real. Eu falo sempre isso pra vocês, custo de vida, quanto vai custar essa viagem, quanto vai custar esse planejamento, quanto você vai ter que investir na sua empresa, quanto custa essa... Eu não gosto de usar o termo assessoria, mas eu vou dizer essa orientação técnica, profissional, de pessoas que realmente conhecem o que estão falando pra você. As pessoas não colocam isso na conta. E aí começa a vir uma série de outros problemas, e acaba vindo a ansiedade, e acaba vindo o desconforto. Que você mudou de país, é desconforto, tá? Não importa em que área. É normal, às vezes, os filhos demorarem um pouco mais pra se adaptar, dependendo da idade do filho, ele acaba saindo do país e deixa os amigos, e sente falta, isso sente um impacto, geralmente, acima de 14, 15 anos. O adolescente, ele sente mais saudade desses vínculos que ele criou no Brasil. Você vai ter dificuldade com língua, sua língua não é a língua primária, por mais que você fale o inglês, uma palavra ou outra vai acabar engasgando ali, vai gerar um desconforto, mesmo que mínimo. Aí a pessoa vai passar por aquele período de adaptação, de conversão de moeda. Então, assim, tudo isso precisa ser planejado, por isso que eu falo pra vocês. Às vezes as pessoas querem simplesmente falar assim, não, eu quero alguém pra fazer o meu processo e o resto eu resolvo. Não resolve. Visto é consequência de uma série de outros fatores que as pessoas estão se esquecendo, e são esses fatores que estão trazendo uma série de problemas na vida delas. Segundo, escutar demais amigos e grupos. Tem um monte de grupo de Facebook, WhatsApp e de tudo. Criaram um grupo de tudo agora. Na verdade, esses grupos, eles têm uma única... eles têm a grande maioria deles. Tem um único propósito. Marketing. Tá? Só esse. Um indica o outro, o outro que indicou o outro, que o outro indicou o outro, e eu comecei a perceber uma série de coisas. Eu fazia parte de alguns grupos, eu saí de um monte deles. Porque eu percebia que a intenção das pessoas ali não era ter informação real. Será que é uma informação real ou ela contrata um profissional? Não, era que é uma dica. Ó, eu quero uma dica de como que eu pago menos no ingresso, como que eu alugo uma casa, eu quero uma dica de que eu não precise contratar um corretor, eu quero uma dica de como eu vou pra tal lugar, onde que eu pego um carro, onde que eu pago menos isso, onde que eu pago menos aquilo, onde que eu faço um seguro mais barato, é sempre dicas do mais barato. Do mais barato. Não é dica do melhor. Não é dica de onde você vai resolver. Ah, mas eu resolvi dessa forma. Resolveu por quanto tempo? A maioria das pessoas que estão em grupos, elas estão em grupos, acabaram de chegar, ou estão pensando em vir. Não são pessoas que estão nos Estados Unidos há 8, 10, 15, 20 anos. Não são. Essas pessoas, elas têm tendência a se afastar cada vez mais desses grupos. Então você que entra num grupo, você pega, além de pegar fofoca, você pega um público que tem exatamente o mesmo conhecimento que você, talvez um pouco mais em uma área, mas muito menos em outra, e são pessoas que estão com o mesmo intuito que você, que não quer dizer que eles têm a informação. E às vezes as pessoas, lembra aquela história de cada um que conta um conto aumenta um ponto? Ele distorce aquela informação que está escrita ali. Ou ele pega uma informação errada que passaram para ele e simplesmente ele repassa para frente. Percebem o grande risco que isso acarreta? Eu falo isso para muitos dos meus clientes. Cuidado quando você resolve ir para um grupo. Cuidado, você sai do foco. Se uma pessoa vira para você e fala assim, olha, esse aqui é o caminho. Você contratou uma pessoa, ela diz, esse aqui é o caminho para você. Vai por aqui que a gente vai estruturando. Essa pessoa tem 20 anos nos Estados Unidos, essa pessoa conhece todo aquele mercado, passou por coisas, cometeu erros, cometeu acertos. Como é que você cresce na sua vida? Errando, aprendendo e acertando na próxima vez. Às vezes essas pessoas ali não têm esse conhecimento. E isso acaba impactando diretamente no resultado. Terceiro, falta de planejamento familiar. Isso eu vejo muito, muito, muito acontecer. O brasileiro, ele está acostumado com o brasileiro. Então ele sabe que se ele contar para alguém que ele tem um pouco mais de dinheiro que ele quer ir para um outro país, ou alguém vai pedir dinheiro emprestado para ele, ou algum funcionário dele vai entrar com uma ação trabalhista inventando qualquer coisa para receber esse dinheiro dele, ou alguém vai arranjar uma forma de sequestrá-lo, ou a gente sabe como é que funciona no Brasil. Então as pessoas fazem o quê? Elas costumam se fechar dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria casa, e fazer todo esse planejamento sem falar muito para as pessoas. O que eu acho certo, eu particularmente acho que eu já tive um monte de problema na minha vida por inveja. Um monte. As pessoas não querem saber como eu ganhei dinheiro, o quanto eu trabalhei, o quanto veio da minha família, o quanto eu aumentei o que eu recebi eventualmente de herança. As pessoas não se interessam por isso. Elas olham para você e falam assim, olha, veja um cifrão, quanto que eu vou conseguir arrancar desse otário. É assim que funciona, infelizmente. Eu mesmo tive muitos problemas com isso na minha vida. Mas quando você faz isso, às vezes as pessoas não contam para os filhos, com medo dos filhos se passarem para frente. Não preparam os filhos em inglês, não colocam os filhos para se enturmar, se familiarizar com a língua, se familiarizar com a cultura. Muitas vezes eu vi pessoas aqui que nunca trouxeram filho para os Estados Unidos. Ah, mas agora a gente vai para os Estados Unidos e eu vou colocar você lá. Gente, o impacto é muito grande, às vezes, dependendo da idade desse adolescente, principalmente se são adolescentes que acabam tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar por saudade dos amigos. Acaba sendo um problema, porque é um desconforto. Lembra? Mudança, qualquer mudança gera desconfortos. Seja pela mudança, arrumar móvel, decorar casa, alugar casa, esperar a aprovação de associação de condomínio, aprovar visto, abrir um negócio, colocar um negócio para operar. Aí você chega em casa, você está se adaptando em uma série de situações, seus filhos estão ali e eles vão chegar, necessariamente, eles nunca estudaram em uma escola americana, eles vão chegar nessa escola, seja ela americana, seja ela espanhola, seja ela portuguesa, o que for. Ele vai chegar, ele vai sentir um impacto naquela primeira semana, seja de timidez, seja de adaptação, seja de leitura, seja de gramática. São pequenas coisas que quando juntam, elas acabam sendo muito grandes. E se a pessoa não tem essa informação, não tem essa preparação, não tem essa estrutura, principalmente emocional e psicológica, ela sente, tá? Vamos lá. Quatro, super empolgação. Isso eu vejo acontecer constantemente. O que mais acontece comigo é isso. A pessoa manda um documento para você hoje e no dia seguinte ela quer que esteja tudo pronto. Não é assim. E às vezes ela vem para os Estados Unidos com tudo certo. Com visto, empresa, tudo certo. Ela vem para os Estados Unidos e super empolga. Ela se empolga. Porque os Estados Unidos é um país consumista. Isso eu mesmo já tomei uma bordoada alguns anos atrás por causa disso. Porque você chega aqui, você abre, você está na sua cama. A televisão nos Estados Unidos não é a melhor coisa do mundo. Você tem aqui o Amazon TV, você tem o Apple TV, você tem o Firefox, você tem vários. Você abre ali, você vai assistir Netflix, por exemplo. Algumas coisas são pagas e vai debitando na sua conta. Aí você abre o Amazon, você fala, poxa, eu vou comprar, vou fazer mercado pelo Amazon. Aí você entra lá, gostou de um produto, compra e vem a conta. E isso aqui ele vai debitando na sua conta. E você coloca tudo em débito automático para não se preocupar com luz, telefones, essas coisas. Às vezes você perde um pouco a mão. Isso é muito comum acontecer aqui. Você perde um pouco a noção do quanto você gastou. E aí, chegando no final do mês, você fala, caramba, nossa, eu achei que eu tinha gasto 2 mil, eu gastei 5 mil. É muito mais. Às vezes o impacto é muito grande. Então, as pessoas se super empolgam. Às vezes, em vez da pessoa pensar, poxa, eu vou alugar um quarto, sou eu, minha mulher e mais um filho. Eu vou alugar uma casa, um apartamento, de dois dormitórios. Para eu começar. Não, eu vou pegar logo de três, porque se minha sogra vier, pô, problema da sogra. Calma. Você está chegando. Você vai pagar um espaço a mais que sua sogra, seu sogro, seu amigo, seu irmão. Vamos usar duas vezes por ano. Você vai pagar todo mês isso e todo custo aumenta, porque você vai pagar o espaço a mais, obviamente. Todos os custos de manutenção são a mais. Você vai gastar mais produto de limpeza, você vai gastar mais luz, você vai gastar mais tudo. Então, é assim, às vezes a pessoa se empolga querendo pegar uma coisa definitiva e a que não funciona desse jeito. Quando você chega, calma. Calma, pega o necessário. Essa é a palavra que eu sempre uso. O necessário. Não há mais, não há menos. É o necessário. Tá? Cinco. Medo. Essa é uma palavra que só de falar já me dá um negócio. É uma palavra que eu não gosto de falar. Eu não gosto dessa palavra medo. Eu acho que o medo é uma coisa que impacta de uma forma tão negativa na vida das pessoas, que ele trava tanto as pessoas, ele amarra tanto as pessoas. Muitas pessoas deixam de fazer tantas coisas na vida por medo, que eu particularmente não gosto dessa palavra. Mas vamos lá. Medo em razão do choque de realidade. Eu vejo tanta gente chegando aqui e se fechando. Primeiro, ela se fecha dentro da sua casa. Depois ela faz um amigo brasileiro no condomínio. E ela vira para esse brasileiro e fala assim, olha, vamos ser amigo. E por mais que ele perceba que aquela família daquele amigo é um traste, ele vai se aproximar porque ele está com medo. Ele precisa de informação. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe onde tem mercado. Ele não sabe onde comprar coisas de feira. Ele não sabe onde tem nada. Então, ao invés dele buscar uma informação num lugar seguro, não. Ele quer se aproximar das pessoas para pegar pequenas migalhas de informações de um, de outro, de outro. Aí a cabeça dele vira uma lambança, tá? Por medo. Medo de se estruturar. Medo de ir buscar a informação em lugar certo. Medo de contratar alguém para fazer essa informação para ele. Medo de trazer responsabilidades. De assumir responsabilidades. Eu vejo um monte de gente. Eu já tive clientes meus que vieram com visto estampado para os Estados Unidos. Que vieram aqui e estavam com 500 mil dólares na conta. Não foi um, foram dois. Estavam com 500 mil dólares na conta. Eles vieram para os Estados Unidos com visto estampado. Eles torraram 200 mil dólares. Porque chegaram aqui e congelaram. Eles congelaram. Eles não... Com brincade na mão. Congelaram. Eles não sabiam o que fazer. Eles ficavam com medo de pôr dinheiro no lugar e perder. E ficavam com medo de pôr dinheiro no outro e perder. E aluguel e prestação de carros dos dois. E seguros e isso. E que aquilo... Doze meses depois foram 200 mil dólares. Queimados. Queimados. Sumiu. 200 mil dólares na conta. Não era mais fácil ter arriscado? Pelo menos se ele fosse perder, perderia alguma coisa na qual ele poderia recuperar. Ganhar um dinheiro. Ele teria chance de pelo menos 50%. De dar certo ou de dar errado. Ali foi 100% de chance de dar errado. Por medo. Falta de orientação. Falta de vontade de pegar e falar assim. Olha, eu vou contratar um profissional técnico para me ajudar a colocar um rumo empresarial aqui para a gente. E os dois com o green card na mão. Lógico. Depois vieram, chegaram até a gente. Não conheciam a gente antes. Nós fizemos algumas coisas junto com eles. E hoje os dois têm dois negócios distintos. Um está no norte da Flórida. O outro está na Georgia. E eles estão com negócios começando engatilhados. Já começando a deixar um lucro considerável para eles. Tá bom? Lembrem. Medo. Tira essa palavra da vida de vocês. Seis. Comunidades de dicas valiosas. Eu não sei se vocês já viram isso. Começou isso agora lá nos Estados Unidos. Tá? Começaram a abrir grupos, geralmente Instagram e WhatsApp, de dicas valiosas. Então eles pegam assim. Eles falam, olha, eu estou trazendo para esse grupo um engenheiro. Eu estou trazendo para esse grupo um advogado. Eu estou trazendo para esse grupo um contador. Eu estou trazendo para esse grupo um psicólogo. Eu estou trazendo para esse grupo um médico. E a gente vai trocar dicas valiosas. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se o profissional fosse bom, ele não estaria dando de graça. Já começa por aí. Ele estudou, ele gastou. Eu estava conversando com o André, da Loyalty Orlando. Excelente profissional. Quem conhece sabe disso. Eu estava conversando com ele na semana retrasada. E ele virou para mim e falou assim. Poxa, Daniel. Por que você inventou de fazer, já depois de ter feito um monte de pós-graduação, mestrado, doutor? Por que você inventou de fazer mais três paralelos? Um LL, um MLS e um JD. Por que você inventou de fazer os três depois de tudo isso? Um mega dinheiro jogado fora. Minha resposta para ele foi. André, eu adoro estudar. Eu leio muito. Eu faço por prazer. Eu abro meu notebook onde quer que eu esteja e eu vou ler, eu vou estudar, eu vou publicar, eu vou... Eu gosto disso. É o meu prazer escrever. Quem acompanha sabe o quanto eu escrevo, o quanto a gente publica de coisa. Muitas pessoas me conhecem, me seguem no meu Instagram pessoal, que eu devo ter mil e poucas pessoas, que eu não vejo quem pede para seguir, porque ele é fechado. De vez em quando eu entro, libero meia dúzia ali, quando eu estou sem fazer nada, o que não é muito comum. Mas assim, eu não vejo quem está ali. Mas tem muita gente que me segue. E quem me segue lá, escreve aqui embaixo. Eles veem que eu escrevo muito. Eu publico textos. Eu escrevo coisas, leio alguma coisa bacana, eu escrevo da minha cabeça e publico lá. Então eu faço porque eu amo estudar. Eu amo ler. Eu amo escrever. Eu amo ver informações. Não é porque eu preciso daquilo. Então, sinceramente, eu sei quanto eu gastei num curso desses. Eu sei quanto eu gastei de faculdade, de pós-graduação, de especialização, de mestrado, de LLM, de doutorado, de MLS, de JD, de LLM de novo. Eu sei quanto eu gastei disso. Para alguém virar para mim e falar, me dá isso aqui de graça num grupo de WhatsApp, eu me sinto desvalorizado. Então, com todo o respeito ao profissional que coloca qualquer tipo de informação em qualquer grupo de WhatsApp, em qualquer lugar do mundo, eu digo sinceramente que eu acho que você não vai passar 100% daquela informação real do jeito que você passaria se aquela pessoa fosse ali e te contratasse para você passar uma consultoria real, de verdade, com todas as informações para ela. Então, eu não acredito e tenho visto muita gente fazer besteira por causa disso. Certo? Sete. Descontrole emocional. Gente, essa é a última e eu deixei essa por último para falar isso para vocês. Eu vejo muitas pessoas fazendo besteira por descontrole emocional. Tá? Eu já vi muita coisa acontecer. Não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Eu vi muitas coisas acontecerem por descontrole emocional. As pessoas não pensam. Elas agem por amor, por ódio, por rancor, por ansiedade, por medo, medo, por estar de TPM, porque está num momento emocional diferente, porque está... Ela não pensa. Ela não pensa na página 2. Ela não pensa no que pode vir depois. Ela não pensa que às vezes ela fazer uma besteira hoje vai empatar amanhã. Eu já vi gente no desespero de chegar e falar assim Ai, meu Deus do céu, eu quero... É... Quero... Demitir todos os funcionários da minha empresa. Mas você está com o visto L1, você vai perder o visto. Ah, dane-se, eu não aguento mais, eu não aguento mais pagar a conta, eu não aguento mais... Eu quero parar. Arrebenta tudo. Eu vejo gente criando atritos com outros aqui dentro dos Estados Unidos sem pensar em consequências, sem pensar em nada. Vai, fala o que quer. Bate onde quer. E isso é descontrole emocional. Isso é falta de preparo emocional antes de vir ou de ir ou de ir para qualquer lugar do mundo. Quem conhece que estou em Santiago, quem conhece Santiago sabe muito bem como cresceu esse país, principalmente pela questão cultural. Eu tenho um cliente meu aqui, eu visito esse cliente a cada três meses, mais ou menos. Ele tem uma indústria aqui em Santiago que ele trabalha... Ele contratou uma empresa chilena que faz toda semana um treinamento emocional em todos os funcionários. Todos. é a tal inteligência emocional que eles chamam, é a tal preparo emocional que eles chamam, é a tal estratégia emocional que eles chamam. Eu assisti uma palestra de uma dessas pessoas dessa empresa contratada. É basicamente isso. É fazer você enxergar dentro de si o seu emocional e falar assim, Olha, eu estou saindo do prumo, eu não vou tomar decisão errada agora. Eu não vou fazer besteira agora. Eu não vou caçar problema agora. Deixa. Espera. Deixa esfriar minha cabeça. E aí depois eu decido. Deixa eu acalmar. Depois eu falo. Às vezes você vai no impulso e acaba fazendo uma besteira que impacta em uma série de outras coisas na sua vida. Seja porque o filho é adolescente. Eu tenho um filho adolescente dentro de casa. Eles hoje, você fala, Ah, o que você quer comer? Aconteceu semana passada com o meu filho. O que você quer comer? Eu quero comer sushi. Aí eu levei ele para comer sushi. Sentamos na mesa do sushi que ele queria, onde ele queria, do jeito que ele queria. Ele virou e falou assim, Olha, eu queria um filé com fritas. Falei, pô, mas você pediu um sushi. Ah, eu perdi a vontade. A vontade que a gente tem é de fazer ele comer sushi por quatro meses para ver se ele enfia na cabeça dele que não é assim que as coisas acontecem. Mas a gente tem que entender, porque aí o pai já fala, Meu Deus, essa criança quer me destruir, porque não é possível. Eu estava quieto em casa no final de dia. Era uma quarta-feira. Eu estava cansado. Trabalhei até tarde. Cheguei, peguei ele no treino. Levei ele para comer sushi. E nove horas da noite ele vira para mim e eu não quero mais. Aí ficou com uma cara fechada porque eu tinha dado uma dura nele. Eu falei, pô, você está brincando comigo. Você me pega para vir comer sushi. Eu venho com você até aqui. Para você chegar aqui e pedir um filé com fritas, pô, era mais fácil a gente fazer em casa. Era mais fácil a gente ir em um restaurante mais perto. Era mais fácil a gente... Isso acaba juntando numa série de coisas dentro de um balaio e desequilibrando os pais. ou um dos pais ou os dois. Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa quando a gente pensa em ir para algum outro país, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na América do Sul, onde quer que seja. A gente precisa estar com esse emocional bem controlado. Todos os dias. Pensar todos os dias e avaliar todos os dias. Ó, hoje eu não estou bem. Então eu vou dar uma acalmada, vou esperar, vou tomar uma decisão mais importante amanhã, depois. Calma. Eu aprendi isso na minha vida. Muitas vezes, a gente deixa de fazer a coisa certa porque a gente é pressionado a decidir no mesmo dia, na mesma hora. As pessoas querem tudo para ontem. E, às vezes, essas mesmas pessoas que te pressionam a fazer as coisas para ontem, elas esquecem que você poderia dar um resultado muito melhor se elas deixassem você um, dois dias. Então aprenda a você mesmo colocar esses limites de um, dois, três, quatro dias para você tomar a decisão mais assertiva, mais equilibrada e com o seu emocional mais equilibrado também. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que isso... Quem pensa em mudar de país que isso sirva de alguma forma. Quem não pensa em mudar de país são coisas que você pode impactar na sua própria vida mesmo, no dia a dia, onde quer que você esteja. Você não precisa mudar de país para trabalhar em algumas dessas questões aqui. Eu espero que, de alguma forma, isso some para vocês. Obrigado, grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.